No próximo capítulo de No Rancho Fundo, depois da queda de Kinota, muita coisa vai acontecer na trama, já que a mocinha deixará todos preocupados com o estado de saúde do seu bebê. Além disso, logo a notícia vai se espalhar pela cidade, garantindo que Arthur finalmente descubra que Kinota está grávida, tomando uma iniciativa bastante impressionante depois de saber sobre o segredo de sua amada. E para finalizar, Salete contará sobre a sua visão para Zepha Leonel, onde ela acabou vendo um bebê em seu colo, garantindo assim que a amada de seu tico Leonel tome uma decisão chocante sobre o maior segredo da vida de sua irmã. Tudo deve acontecer a partir da queda de Kinota, deixando Torquato Tasso em estado de choque ao ver sua amiga caída. Ele comenta. Meu Deus do céu Kinota, vem aqui que eu te ajudo. Tirando a mocinha do chão, e colocando ela sentada. Ele ainda questiona. Como tu tá se sentindo? Quer ir ao médico? Kinota tenta despreocupar o homem e fala. Não, tô me sentindo bem, foi só um susto mesmo. Torquato se irrita e fala. Que ideia foi essa de subir na escada? Pelo amor de Deus que nota, tu precisa prestar mais atenção nesse tipo de coisa. Tem uma criança aí dentro. A mocinha então responde. Tu tá certo Torquato Tasso. Eu devia ter pensado melhor antes de ter subido essa escada. É que ainda tá tudo muito confuso. Tô tentando entender como é ser uma mãe de verdade. O homem não perde a chance e fala. Tudo seria mais fácil se o seu Arthur tivesse contigo, né? Mas a senhorita gosta de complicar as coisas. Kinota não gosta e responde. Podemos trocar de assunto? Acho melhor falarmos sobre outra coisa. Agora me ajude aqui com as coisas. Porém, Kinota não vai ter paz. Já que depois de sua queda, será a vez da mocinha ser procurada por Deodora. Ao ver sua inimiga, Kinota vai dizer. Posso saber o que tu tá fazendo aqui, Deodora? A megera responde. Só vim te dar os parabéns. Tô sabendo que tu tá de casa nova. Parece que tu só vem crescendo na vida mesmo, né? Mas onde tá o teu marido? Acabei vendo o Arthur no hotel. A garota se enfurece e fala. Tu sabe muito bem que eu não tô com o Arthur. O Ariosto deve ter te contado a verdade. Agora chega de rodeios Deodora, o que tu quer comigo? A megera então revela. Vim aqui porque quero ter um jantar contigo. Quero te chamar pra se juntar a mim e ao meu marido. Kinota se revolta e fala. Por que tu acha que eu faria uma coisa dessa? Não tem interesse no teu convite. Deodora não desiste e responde. Que engraçado, porque da última vez que procuramos os teus pais. Foi tu quem foi atrás do meu marido e disse que teríamos que tratar com você dos assuntos da gruta. Bom, acho que devo ir de novo atrás de Zéfa Leonel, né? Que nota se enfurece novamente e diz. Não, eu vou até lá. Pode ficar tranquila Deodora. Que sei muito bem que vocês querem tratar sobre a questão da multa da Gruta Azul. Garantindo que a megera saia de cena logo em seguida. Mais tarde, a mocinha vai estar na companhia dos bandidos. Onde Ariosto diz. Fico feliz que tem aceitado o meu convite. A Tereza preparou um prato muito especial pra gente. Que nota se irrita e fala. Mas o nome dela não é Cira? Ariosto completa e diz. Pouco importa. Bom, acho que a Deodora já adiantou o assunto da nossa conversa, né? Que nota responde. Sim, querem falar sobre a multa que temos que pagar pela quebra do contrato. Deodora interrompe e fala. Isso mesmo, até porque o prazo tá passando. E até agora nada da tua família pagar o que deve pra empresa do meu marido. Que nota então garante. A minha família jamais vai deixar de pagar uma dívida. Só estamos tendo problemas com o valor que está bloqueado. Já que o Senhor recomendou um investimento aos meus pais. Ariosto então fala. Sim, fui eu mesmo. E os seus pais não vão se arrepender. Pode ter certeza que vai ter retorno. Mas agora, eu quero o meu dinheiro. Já que tu tá por trás dos interesses do rancho fundo. Por que tu mesma não paga? Que nota se irrita e fala. Por que o Senhor fez questão de colocar valores abusivos? Não vou pagar nada antes de conferir tudo o que pode ser feito com a minha advogada. Olha seu Ariosto, se for pra ficar nessa conversa. Acho melhor pararmos por aqui. Por hora, não vamos chegar a lugar nenhum. Indo embora e deixando os bandidos revoltados. Deodora se aproxima de Ariosto e fala. Mas essa menina é uma abusada mesmo, né? Igual a Zefa Leonel. Ariosto responde. É, mas o cerco tá fechando pra eles. Em breve vão ter que pagar essa dívida de qualquer jeito. Deodora se irrita e fala. Mas bem que tu podia forçar mais essa tua pressão, né? Porque esses matuto não tão com pressa nenhuma de pagar essa dívida. A menos que você não queira que esse dinheiro seja pago. Deixando Ariosto impressionado ao ouvir aquilo. Ele comenta. Claro que quero o dinheiro. De onde foi que tu tirou isso? Deodora então impressiona e fala. Porque eu não nasci ontem. Se Zefa Leonel pagar o que te deve, assim vocês não terão mais vínculo nenhum. Se tu quer provar a verdade pra mim, pressione os matutos a pagarem o que devem. Deixando Ariosto nervoso com as palavras de Deodora. Já que a megera está o pressionando cada vez mais. Na cena seguinte, depois de sua briga com os bandidos. Algo ainda mais chocante vai acontecer na vida da mocinha. Já que Arthur simplesmente vai descobrir que sua amada está grávida dele. O filho de Ariosto não vai pensar duas vezes e vai atrás dela. Onde o rapaz comenta. Que nota? É verdade que tu tá grávida de mim? Deixando a mocinha completamente desesperada. Já que assim, o grande segredo de sua vida acaba de cair por terra. Tendo que dar uma boa explicação pra Arthur sobre o motivo dela ter feito isso. Enquanto essa história acontece. Tia Salete vai estar na companhia de sua irmã. Onde vai contar sobre a sua visão para Zefa Leonel. Ao chegar, ela vai dizer. Bom, nem sei como te contar isso. Mas tive uma visão. Dando um susto em Zefa, que logo fala. Como assim uma visão? De novo Salete? Sua irmã então fala. Só que dessa vez foi diferente. Eu me vi no passado, sabe? Do mesmo jeito de quando fui abandonada pelo Laércio. Só que eu tava com uma criança no meu colo. Era uma menina, sabe? Meu Deus, aquilo foi tão real. Senti como se tivesse a minha filha em meus braços. Deixando Zefa completamente chocada ao ouvir as palavras de sua irmã. Já que sua visão é realmente o que aconteceu de verdade. A mulher com medo vai dizer. Mas talvez isso seja coisa da sua cabeça. Salete interrompe e comenta. Não sei. Geralmente eu presto atenção nos detalhes, sabe? Faz um tempo que coisas estranhas estão acontecendo comigo. Por que será que tô tendo uma visão com uma criança? Será que fui mãe na vida passada? Esse era o meu maior sonho. Deixando Zefa novamente assustada. Já que ela sabe que Salete é mãe de Margaridinha. Só que ela tem muito medo de contar a verdade para Salete. E perder a amizade com sua irmã de uma vez por todas. Outra cena que ainda vai acontecer neste capítulo. Será uma conversa entre Blandina e Marcelo. Ela comenta. Vim aqui mas preciso ser breve. Acho que precisamos mudar os nossos planos com o que nota e Arthur. O rapaz se assusta e responde. Mas por que tu tá falando uma coisa dessa? As coisas estão indo tão bem. Tu tá cada vez mais próxima do Arthur. Blandina então diz. Tu não tá percebendo que estamos estagnados? Eu tô bem próxima do Arthur. Mas não consigo avançar mais do que isso. E você pior ainda. Porque a que nota não te dá brecha pra nada. Marcelo Gouveia então comenta. O que tu propõe então? Blandina finaliza e diz. Está na hora da gente armar um novo plano Marcelo Gouveia. Está na hora da gente mudar a nossa estratégia com aqueles dois. Deixando seu aliado animado. Ficando claro que os golpistas vão entrar em ação novamente. Já em um futuro não tão distante na novela. A história da Gruta Azul vai continuar dando o que falar. Já que todos os envolvidos vão passar por situações bem difíceis. A começar por seu Tico Leonel. Já que depois de ir pra cima de Sabá Bodó mais uma vez. O amado de Zefa Leonel simplesmente será preso. Sabá comenta. Eu não vou aceitar mais essas ofensas da tua parte. O senhor está preso por desacato. Seu Tico responde. Tu acha que vou ser preso? Tô lutando pelos direitos da minha família. Se tem alguém aqui que tem que ir pra cadeia, é tu seu cabra safado. Sabá então vai acionar o guarda civil Marconi. Que levará seu Tico Leonel pra delegacia da cidade. Enquanto isso, Zefa Leonel estará conversando com Paula Alexandre. Onde a advogada vai dar uma notícia nada animadora pra mulher. A advogada comenta. Zefa, infelizmente não tenho boas notícias. O seu Ariosto está cobrando na justiça. Tu precisa pagar logo essa tua dívida com ele. Zefa fica nervosa e responde. Meu Deus do céu, eu já não aguento mais essa história. O que posso fazer? O meu dinheiro tá bloqueado no investimento que o Ariosto mesmo aconselhou. Paula Alexandre então comenta. Sei que as coisas não estão fáceis Zefa Leonel. Mas tu e a tua família não tem como pagar essa dívida? Você pode acabar se complicando com a justiça. Zefa então comenta. Não sei o que faço doutora, não tem mais nenhuma outra forma pra resolver essa história? E será nesse instante que Paula Alexandre vai dizer. Tem sim, só que é uma sugestão que tu não vai gostar nem um pouco. Zefa fica surpresa e fala. Eu tô até o pescoço com essa dívida. Se tu tiver alguma forma de acabar com isso, por favor me conte. A advogada então comenta. Tu pode dar o rancho fundo como garantia de pagamento da tua dívida. Deixando Zefa Leonel em estado de choque ao ouvir as palavras da advogada. Já que se ela não conseguir pagar a dívida de Ariosto, ela poderá acabar perdendo o rancho fundo para o canalha. Ficando cheia de medo do que vai acontecer. Mais tarde, será a vez de todos descobrirem sobre a prisão de seu tico Leonel. Que nota vai entrar em ação. Onde a mocinha comenta. Tire meu pai agora mesmo daí. Ele não fez nada contra aquele prefeito. Porém o guarda não vai dar bola pras palavras da mocinha. Não demora muito e que nota pedirá para Salete falar com Floro Borromeu. Exigindo que o delegado tire seu tico Leonel da prisão. Ele comenta. Sinto muito minha gente, mas não posso fazer isso. Sei que sou o delegado. Mas se ele cometer o mesmo desacato contra o prefeito, seu tico Leonel precisa ficar preso. Salete então diz. Mas tu não faz nada que preste mesmo, né? Não tem alguma forma da gente tirar ele de lá? O delegado então vai afirmar que apenas se for para prestar serviço comunitário. Nesse instante, que nota vai dizer? Pois então está resolvido. Meu pai vai inspecionar o garimpo da Gruta Azul. Até porque, não temos pessoas que façam isso. Garantindo que assim, eles consigam tirar seu tico Leonel da cadeia. Mais tarde, será a vez de Ariosto se revoltar com a situação da Gruta Azul. Ele comenta. Meu Deus do céu, os Leonel tão tocando aquele lugar de qualquer jeito. Que desperdício deixar a Gruta Azul na mão daqueles matuto. Deodora responde. Mas fique tranquilo, que aquela gruta vai ser nossa muito em breve. Ariosto então comenta. Não tenho dúvidas disso, até porque não vou desistir dos meus objetivos. Só que agora, tô esperando que Zefa Leonel pague o que me deve. E a justiça tá cada vez mais no pé dela. Deodora fica feliz e fala. Gosto assim, aos poucos a gente vai encurralando cada vez mais aqueles matuto. Nós vamos colocar as mãos no que é deles de uma vez por todas. Nesse momento, o casal será interrompido pela chegada de Zefa Leonel. Onde Deodora comenta. O que tu tá fazendo aqui? A mãe de que nota responde. Vim conversar pra resolver essa história da dívida. Ariosto debocha e fala. Finalmente tu deu as caras. Achei que queria ser presa por não pagar a sua dívida. Zefa então revela. Sou mulher de honrar as minhas dívidas. Vim aqui avisar que vou colocar o rancho fundo como garantia de meu pagamento. Deixando tanto Ariosto, quanto Deodora impressionados com as palavras da mãe de que nota. Já que ela vai se arriscar totalmente pra pagar a dívida que tem com a empresa do pai de Arthur. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.